Chegando a época de carnaval, Sertãozinho sempre foi marcada pelas famosas repúblicas Eram pessoas que se aglutinavam em casas e tudo mais E faziam a sua própria festa O André é um dos percussores das repúblicas Ou talvez o percussor das repúblicas de Sertãozinho dos Palha Primeiro, André, você tem ideia de como surgiu ou surgiram as repúblicas em Sertãozinho? Por que das repúblicas? E por que acabou? Por que acabaram? Tudo bom, Jota? Um abraço a todo mundo que nos vem daí Jota, eu vou te contar a primeira parte da pergunta como surgiu Quem me contou foi um amigo nosso, já falecido, saudoso Jorginho Moisés Que uma turma foi para o Ouro Preto Viu que tinha as repúblicas de carnaval, que hoje tem até hoje lá E trouxeram a ideia para cá Na verdade era o Esquenta para ir no baile do clube literário Então eles faziam o Esquenta Começava a chegar às sete da noite Para ir no baile às onze Aí começava a chegar às cinco da tarde Às duas da tarde Aí começaram a ficar o dia inteiro e ia para o clube E assim começou as repúblicas Eu já peguei com tudo pronto, tudo montado A única coisa que eu fiz para ajudar as repúblicas, Jota Quando eu assumi, dizem que eu fui presidente das repúblicas Aí tinha uma liga que eu assumi Eu comprava cerveja e carne mais barato Então na época uma garrafa de cerveja custava três reais Eu consegui na Refrescos Ipiranga na época Por um e vinte e cinco Porque eu comprei seis caminhões fechados de cerveja E ali cada um pagava o seu Agora, por que acabou? A geração, Jota A última geração foi casando Foi indo embora de Sertãozinho Alguns amigos, infelizmente, vieram falecer E a tradição foi acabando Existem essas repúblicas em outras cidades aqui da região? Pelo que eu saiba, existe aqui em Pontal, existe república Existe república em Pitangueira, assim Me falaram, mas eu nunca fui, nunca pesquisei Nunca fui atrás de nada Eu desconheço alguma coisa maior que isso Agora, cidade universitária, tipo Ouro Preto Eu sei que permanece as repúblicas ainda Não só de estudante, como de Carnaval Então, Jota, você se lembra bem Que você sempre trabalhou nessa área de som? Você alugava caixa de som, mesa, potência? A gente precisava... Cada um fazia a sua festa Cada um fazia a sua festa E você lembra que a gente pegava, às vezes, um caminhão Fretava um caminhão para buscar as caixas de som Hoje, Jota, você compra uma caixinha pequenininha Resolve o problema No Bluetooth No Bluetooth É, outro detalhe legal A gente, às vezes, passava a semana de Carnaval Gravando fita cassete Hoje, algum pendrive, cabe sei lá quantas... Hoje, um telefone celular, você coloca um Bluetooth Você tem música aí para tocar os cinco dias de Carnaval Não, e tem outra coisa também Existiam os famosos bailes da Associação Do Clube Literário Todos eles tinham baile E também tinha no Mogiana E outros locais também Que, salvo o melhor juízo Para a gente não cometer erro aqui A gente sabia que O Carnaval em Sertãozinho era diferenciado Sim, o Carnaval era diferenciado Mas depois que as repúblicas vieram Chegaram a um patamar muito grande Os bailes... E os nomes das repúblicas Rapaz do céu A minha turma era a turma da refugio E tinha as meninas E uma coisa legal Eu vou falar pela minha república Que era interessante O meu pai Chamava minha mãe, minha filha da mãe E falei, vamos ver como está o André Só que ele bebia junto com a gente ali Então ficaram um troço familiar Um pai muito participativo Era o João Gurdjima Meu amigo Gustavo Gurdjima Então, se tornou familiar Mas com o tempo, Jota Você viu que até o baile da associação Que foi o último baile que teve Foi diminuindo as pessoas Que as pessoas não queriam mais ir no baile Porque chegavam no baile E tinham que pagar a sua bebida Mas se ela tinha bebida na república Então, até o baile de salão Foi acabando E se você pegar agora Atualmente Não tem mais baile de salão Tipo, capital Hoje É um dos maiores carnavais Que está tendo no Brasil É de Belo Horizonte Estava vindo hoje na CBN E começou um grande carnaval De rua De blocos de rua Na capital São Paulo Então, isso é Modernidade Teu elétrico Não existe mais Agora Você acha que é mais um problema cultural Ou a falta de incentivo Do governo Alguma coisa assim? Não, eu não coloco na conta De governo Porque quando nós organizávamos As repúblicas aqui A prefeitura dava Dona Nelly Foi que deu um grande apoio Para nós Ela liberou a guarda municipal Para nos ajudar E o Lelo Então, vice-prefeito Na época Ele assumiu alguns compromissos De limpar sempre Com caminhão de água passando O que falta hoje, Jota Também não é cultural Acho que é força de vontade Dessa geração que está aí Você entendeu? A molecada Nós pagávamos mensalidade Você entendeu? Hoje Está tudo muito fácil Para essa molecada Que está aí Para essa geração Que está aí Você entendeu? A gente movimentava a cidade Sim Hoje Eles não tem mais Essa iniciativa De correr atrás E quantas pessoas Viam de São Paulo Para participar de repúblicas E estarem aqui no carnaval Ou seja Havia uma aglutinação De pessoas de fora Que era importante Eu não vou te dar números exatos Porque eu não vou me lembrar Mas na minha república Nós já tinha uma turma De São Paulo De 12 pessoas Quer dizer Só na minha tinha 12 Mais as outras E tinha pessoas Que não vinham Para ficar na república Vinha para passar o carnaval Em Sertãozinho Para quem não se lembra Também as repúblicas Fechavam as ruas E fazia bagunça Como descendo ali Na voluntária É A gente fazia O jet trigo Era a minha república Que fazia A república refugio E uma vez Eu comecei Eu achei um batom E comecei Quem vai Vamos ver quem vai Descer Descer no asfalto Viu Jota Não tinha alunos Não tinha nada Era no asfalto Eu comecei a brincar Coloquei número 1 Número 2 E acabou o batom Com o lembro Exatamente 152 pessoas Ali brincando Com a gente Sem contar Que nós aparecemos No Faustão Ao vivo Então teve Uma repercussão Nacional Bacana Legal Mas infelizmente Aquela turma Aquela geração Cada um Cada um está hoje Com outros propósitos Digamos assim Acha que dá Para voltar As repúblicas Exatamente Ô Jota Aí vai depender De alguns detalhes Ajustes Eu acho Que nós tínhamos Que montar Alguma coisa Com o pessoal Antigo Para o pessoal Para os filhos Nossos A moçada Que está aí Copiar Mas aí depende De força Política Um espaço Adequado Hoje não tem Mais um espaço Para a gente Fazer alguma coisa O mundo mudou O mundo está Um pouco Um pouco não Está muito mais Violento que Nossa época Está muito chato Também Começa pelas músicas Você não escuta Mais uma marchinha De carnaval Você não escuta Mais um samba Enredo Ninguém faz Mais samba Enredo Hoje esse tal Do funk Desce até o chão Essa coisa Essa apologia Às vezes À droga Ao sexo Então a gente Fica mais Retraído André Obrigado Pela participação Aqui na minha Programação E também No meu canal E na rádio Comunitária Um abraço A todos vocês É um prazer Sempre falar com você Jota E portanto Meu amigo André Pitangueiras Falou aqui No meu canal E na rádio Comunitária